Música O Evangelho de Lucas, capítulo 22 Lucas, capítulo 22 Versículos 14 a 20 Lucas, capítulo 22 Versículos 14 a 20 Palavra de Deus nos diz E chegara a hora Pôs-se à mesa E com ele os doze postos E disse-lhes Desejei muito comer convosco essa pasto Antes que padece Porque eu vos digo que não a comerei mais Até que ela se encontra no reino de Deus E tomando cálice E havendo dado graças Diz Tomai-o E repartiu-o de vós Porque eu vos digo Que já não beberei o fruto da vida Até que venha o reino de Deus E tomando pão E havendo dado graças Partiu-o deus Dizendo Isto é o meu corpo Que é por vós Que por vós é dado Fazer isto em memória de mim E nessa noite Eu quero falar muito sobre isso Em memória de mim Semelhantemente Tomou cálice E depois da ceia Dizendo Este cálice É o novo testamento Do meu sangue Que é Derrubado Por vós Por eles Pai Nós agradecemos Deus pela tua Bendita palavra Agradecemos a Deus Pela oportunidade De vê-la Que bom Deus pela vida Em nossas mãos Que bom é poder saber ler Que bom é poder saber Que nós temos Tua palavra Para podermos A Deus Nos alicerçar Dos ensinamentos Do Senhor Há A Deus Algumas etnias Há povos Que aí não tem A tradução da palavra E por isso Eles não sabem A Deus E não tem como A Deus Pai realmente Crer no Senhor E conhecer A grandeza do Senhor Oh Deus Como nós te damos Graças pela Bíblia Pela palavra Agora Ajuda-nos a Deus Que além de lendo Possamos entendê-lo Possamos A Deus Somente Empresorar Em nossas vidas Em nome de Jesus Nós oramos Crenha Que o Senhor Vai imperar em nós Amém Muito bem Amados Nós Na nossa igreja Nós temos Porque o Senhor Na época Não havia Tantas coisas Que hoje Existem Mas o Senhor Diz Faça algo Em memória De mim Porque ele sabia, amados Que realmente Por multiplicar a limpidade O amor de muitos Escriariam e esqueceriam De Jesus Então a ceia Do Senhor, ele é Memoriado, é um cemunhal Que é sim para ser celebrado De maneira que nós não Venhamos a nos esquecer Do Senhor, nós a Realizamos principalmente Talvez teríamos que fazer A cada 15 dias Porque eu não quero Eu não posso esquecer do Senhor Amém, querido? Mas infelizmente não é tão difícil Esquecer-se de Deus Não é tão difícil Às vezes Sendo colocado diante de nós Algumas coisas Seja sincero Talvez Deus fique de lado Por algum tempo Algo que eu tanto queria Algo que eu tanto esperava Uma oportunidade Que eu imagino Que caiu diante de mim E eu não posso Desprezá-la O jogo do meu time A festa Que eu tanto queria E coisas e coisas E mais coisas Que vem diante de nós E que infelizmente Faz-nos Esquecer de Deus Por algum momento Se não esquecer de Deus Por completo No mínimo Colocá-lo Em segundo plano Colocando Alguma coisa antes Como sendo mais importante Para nós É muito importante Não sembrar-se do Senhor E por isso ele diz Fazer isso Ou seja Ser real Que eu vou ensinar a vocês Em memória De mim Amados Alguém Essa semana Me perguntou No grupo E hoje Pela manhã Uma outra pessoa Fez um comentário Sobre o efeito Da pandemia Nas igrejas E eu reforço Eu não creio Que o que as igrejas Do que a nossa igreja Está vivendo Seja Efeito De pandemia Não Seria efeito Da pandemia Se a pessoa Tivesse falecido Não tem como Mais ir em igreja A pessoa parou De vir em igreja Porque morreu De novo Você concorda comigo Qual é o efeito Da pandemia O que a pandemia A gente causou Passa no jornal nacional Todo dia Matou Muitas pessoas Então Deixar de vir Na igreja Não é efeito Da pandemia O efeito Da pandemia É morte Deixar de vir Na igreja É porque Esqueceu-se De Deus Esqueceu-se De Deus Porque quando Lembra-se De Deus Nós entendemos Que há um lugar Onde fala-se Em Deus Onde ensina-se Sobre o Senhor Onde se reúne Para glorificar o Senhor Onde realmente As pessoas São encorajadas A conhecer o Senhor E continuar Conhecendo Que serviu E fazer o seu melhor Pelo Senhor Então O efeito Poderia Não pode ser Colocado Como sendo A causa Do esfriamento Do distanciamento Da morte espiritual Das pessoas Não é Isso não é efeito Poderia Isso infelizmente É porque Esqueceu-se Do Senhor Devemos celebrar Minha ceia Irmãos Porque ele Diz Fazer isso Em memória De mim Porque amados Quando nós Contemplamos Quando nós Nos lembramos Do Senhor Nós lembraremos Por exemplo Da palavra Que ele Nos ensinou A Bíblia Comigo Em Lucas Capítulo 19 Versículo 10 Lucas 19 10 A Bíblia Nos diz Porque o filho Do homem Veio Buscar E salvar O que se havia Perdido Pense na humanidade Pense em você Perdido Sem Cristo Amado Essa pessoa Está perdida Se alguém Entre nós Ainda não Abriu seu coração E permitiu Que Jesus Que se lembrasse Na sua vida Perdoasse Seus pecados E salvasse Você Infelizmente A condição De alguém Sem Cristo Diz a Bíblia É condenação João Capítulo 3 Versículo 18 Nos diz Quem crê Não é condenado Mas quem não crê Já está Condenado É um estado De condenação João 5 24 Nos diz Na verdade Na verdade Digo Que aquele que ouve A minha palavra E crê Naquele que me ouve Tenha a vida eterna E não entrará Em condenação Mas passou Da morte Para a vida Qual era a condição De quem Antes de ouvir A palavra Antes de aceitar Isso Como salvador era Um estado De condenação Mais amados Mas amados O Senhor O Senhor Diz Para o Lucas 22 Eu quero Que vocês Se lembrem De mim E lembrar-se Do Senhor Vai lembrar-se Das palavras Que Ele Ensinou E o que É que Ele Ensinou Eu vim Buscar e salvar Aquele que se Havia Perdido Ele Veio E ensinou Em Mateus Capítulo 5 A amar Até os nossos Inimigos Se alguém De bater Uma faça A outra Ele pegou Santidade Mateus 5 48 Seja o nosso Perfeito Como é perfeito O nosso Pai Que está no céu Ele pegou Perdão Alguém Perguntou Segura Então Até quantas Vezes Eu devo Perdoar Até sete Vezes Até setenta Vezes Sete E isso Foi o que O Senhor Ensinou Ele Ensinou Lá em Mateus 6 14 Porque se Perdoar Os homens As suas Ofensas Também O vosso Pai Celestial Também Os perdoará As vossas Ofensas Irmãos Nós não podemos Esquecer De Cristo Amém Igreja Se você Em algum Momento Perceber Na sua Vida Que alguma Coisa Está tirando O seu interesse Por Cristo Está fazendo Você lembrar Mais disso Do que De Cristo Por favor Coloca O seu oito No chão E diga Senhor Por favor Não me deixam Pensar Tanto nisso Me ajuda A contemplar Mais o Senhor Ainda que sejam Coisas legítimas Eu sei que os jovens Pensam Em estudar Muito Eles querem Estudar Muito Não é? Não Eles querem Queiram Uma ótima profissão E ganhar Muito Dinheiro Agora Para fazer Isso Tem que Estudar Muito Então O jovem Pensa Eu tenho Que estudar Para me Conseguir Com o tempo Para me Reconçar São coisas Legítimas Eu quero Casar 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 Uma coisa Legítima Eu também Queria Casar Tanto é que eu Casei com 18 Um ano E 20 Eu não Via A hora Era mais Racioso Que tirar A carta De A Primentação Eu queria Casar Casei Muito Bem São coisas Boas São coisas Legítimas Estudar Trabalhar Ter profissão Casar Há muitas Coisas Que são Legítimas Mas Amados Nós não Podemos Colocar Essas Coisas Na frente Do nosso Deus E passar A lembrar Mais Dessas Coisas E deixar Deus De lado Em nossa Vida Não Podemos Então Lembre-se Amado Lembre-se As palavras Que Ele Nos Ensinou Lembre-se Do sofrimento Que Ele Sofreu Abra comigo Isaías Capítulo 53 Isaías 53 É tão Estranho Alguém Pensar E Desprezar E Abandonar A igreja Pensando Que está Fazendo Mal Para a igreja Estou Nem Ali Vou Participar Aquelas Não Isaías 63 Versículo 2 Porque foi subindo Como um renovo Perante Ele E como a raiz De uma terra Seca Não tinha Beleza Nem Formosura E olhando Nós Para Ele Não havia Pó Aparência Nele Para que Desejássemos Era Desprezado E o mais Rejeitado Dentre os Homens Homem de Dores E experimentado Sofrimentos E como um De que os Homens Escondiam O rosto Era Desprezado E não Fizemos Dele Caso Algum Verdade Que tomou Sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Dores E nós O reputávamos Por aflito Ferido De Deus E oprimido Mas Ele Foi ferido Por causa Das nossas Translições E morrido Por causa Das nossas Iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava Sobre Ele E Peras Suas Pisaduras Fomos Nós Não Podemos Esquecer De Deus Amém Deus Nós Não Podemos Nós Não Podemos E nós Precisamos Lembrar Da maneira Com que Ele Sofreu Nós Precisamos Lembrar As palavras Que Ele Ensinou Nós Precisamos Lembrar Da morte Com que Ele Morreu A Bíblia Nos fala Que não foi Algo Simples Não foi A minha esposa disse que eu sou dramático E os teus filhos Estão ouvindo a ela Algumas pessoas De perto Também Em algum momento Eu já percebi Que também Pensaram Igual a eles Mas Eu não sou Tão dramático Assim Eu estava Pegando a coluna E me deu Uma lenda E doido E eu Deitei Hoje à tarde Para dar uma Descansada E eu não consegui E eu senti Meu peito Queimando E eu comecei A tossir E eu comecei A pensar Na construção Não vai acabar A construção Eu vou morrer E eu Eu não sou Dramático Eu não sou Dramático Porque a coisa Eu sei Que eu estava Sentindo Tanto é Que quando as outras Tem que fazer Um chão Por quê De hortelã Para me curar Irmãos É um chão Minato Eu estou pensando Em patentear E vender Porque curou O pastor Alexandre Então eu vou dizer Para vocês Irmãos Eu achei Que eu estava Sofrendo É provável Que você Em algum momento Deve ter pensado Que você sofreu Mas Jesus Cristo Desde o momento Em que ele está Lá no dia de sempre Creio eu De joelhos Orão E a Bíblia Quando ele se levantou Daquele lugar De repente Vem quem Judas E os soldados O que é que Judas Faz com ele Irmãos Deu-lhe um beijo Como Judas Gostava dele Não é verdade Não Era um beijo De traição Jesus Jesus Depois de sofrimento E aponia Ele foi beijado Traído Por um Nos seus seguidores Ele foi preso Ele foi levado Para ser julgado No julgamento Levantaram Falsos testemunhos Que estavam Procurando alguém Que trouxesse algum testemunho Falso Acerca do Senhor Para o acusar O acusaram O julgaram O condenaram Açoitaram Jesus Com raiva Zombaram de Jesus Já que você é rei Então vamos Tirar uma coroa E você vai ser Coroado rei Colocaram uma coroa De espinho Na sua cabeça E pegaram uma cana Um pedaço de pau Um bastão E batiam naquilo E colocaram na sua mão E Sorriam E transformavam Do nosso Senhor Jesus Cristo Torturaram o Senhor Irmãos Fizeram ele Passar vergonha E dor Cuspiam no seu rosto Arrancaram a sua barba E a Bíblia nos diz Depois de ter pregado Na cruz O pai Viu olhar as costas Porque ele representava O quadro do pecado Naquele momento E a Bíblia nos diz E ainda quase Quando ele foi dado Como morto O soldado veio E ainda me furou O lago De maneira Claro que só saiu Uma água Nem sangue Mas havia No corpo do Senhor Jesus Porque tudo já Havia sido derramado Pelos nossos pecados Cá para nós Igreja Se nós Pensássemos nisso De vez em quando Nós iríamos entender Que é muito maior Do que o nosso Sofrimento Naquele dia Não ofereceram Um chá de Oirtelã Não ofereceram Nem vinagre Irmãos Naquele dia Tudo que eles Não queriam Era ver Jesus Ter alívio Daquela tonia Mas o Senhor Passou por isso Por isso Que quando o Senhor Nos diz Para nós celebrarmos A ceia Ele diz Lá no capítulo 22 Do texto Que nós vemos Fazer isso Em memória De Mim Porque eu não quero Que nada Apague isso Na sua memória Pô O meu Porque se esquecer Vai virar as costas Para mim Vai me negar E amados Amados Não é tão difícil Fazer isso O próprio Pedro A quem A ter ajudado A lealdade O Senhor O Senhor A partir do momento Que o Senhor Jesus foi preso E os soldados Conduzindo A Bíblia De Pedro Começou a seguir Ele de longe E depois De ter terminado O momento Ele negou Jesus Por três vezes Amados É muito mais fácil Do que você imagina Esquecer-se Do Senhor De repente Aparece para você Lá Não sei Na minha época Quando eu comecei A pregar Eu falava Aparece lá O Black Prince Da vida E você Fica toda encantada Me dizendo Encontrei o príncipe Encantado Mas o príncipe Às vezes é podre Por dentro Encontra aquela mulher Asca Que aos moldes Que o mundo Diz Era a pessoa perfeita Mas o avê Por dentro É podre É vazia Não tem Cristo Vai levar você Para longe do Senhor Vai fazer você Pecar Vai desviar você Do caminho do Senhor E aí um pai De família Uma mãe de família Também Parece que a minha mulher É tão bonita Quanto aquela Ou o meu marido Não é tão sarato Quanto aquele E parece que não ganha Tão bem Parece que não dá Tanta atenção E isso Aquilo Ou que louco Ou não O programa do esporte Ou o programa de TV Ou a série Ou Eu não sei o que Há tantas coisas Irmãos Que infelizmente Vêm em nossas vidas Para infelizmente Fazer você pegar E pegar a memória Do nosso Senhor E colocar em último lugar Na lista Das nossas ocupações Do nosso amor Da nossa provação Do nosso querer E a gente simplesmente Coloca de lá E diz Eu o pego O dia que eu precisar O dia que eu precisar O dia que der E amados Eu afirmo para você Não se esqueça Do Senhor Jesus A minha igreja Você pode se esquecer Do pastor Alexandre Pode esquecer Não tem problema Nuno Porque às vezes Eu esqueço de você Eu sou humano Às vezes é questão Característica nossa Às vezes eu não sou Tanto de ficar Melando as pessoas Eu não sou Eu não sou Você já percebeu isso Então você pode esquecer De mim Quarta-feira É raro Eu não vivo na igreja Mas eu não vivo Três pessoas Me perguntaram Pastor o senhor melhorou Três Mandou uma mensagem Pastor o senhor melhorou E deixa eu ficar tranquilo Até que o seu filho Perguntou Tá vendo que o senhor melhorou Não tem problema Não tem problema É uma pessoa pobre de puta Não Não tem problema Mas igreja Não esqueça de Jesus Não esqueça de Jesus Não esqueça do Senhor Jesus E celebrar a ceia Agora vai comigo Lendo 1 Coríntios Capítulo 11 Nos ensina A lembrar Do Senhor Jesus Olha o obrigado Antes de celebrar Jesus Como meu Salvador Me ensinaram E havia Uma expectativa Tão grande Inclusive Amados Com muito medo E com muita mentira Para poder Comer a ceia Eu tive que Por meses Ou montar no cavalo E andar quase 7 quilômetros Ou de bicicleta Ou quando meu pai Dava para nós Jorge pode ir de carro hoje Eu tinha só 14 anos de idade 14 para 15 Talvez 13 para 14 Quando meu pai Dava pão Na mente Ele dizia Pode ir Para uma fazenda Nós usávamos o carro Para outro lado Então ele dizia Filho Por que você pode ir de carro Fora isso Era cavalo Ou bicicleta 11 anos Para fazer Cumprir Uma das exigências Até que eu frequentava Para poder Tomar a ceia É lógico Que antes Teve que entrar Num quartinho reservado E contar todos os pecados E eu não fiz isso Aquele dia Eu deixei alguns de lá E eu não contei Mas eu toquei a ceia E aquilo para mim Foi uma alegria Tão grande Porém não me ensinaram O significado da ceia Me falaram que Aquele pão Era o corpo de Cristo Me falaram que Aquele vinho Era o sangue de Cristo Mas não é Esse pãozinho aqui Para nós Serve como uma ilustração Do corpo de Cristo Que foi Morido pelos nossos pecados O suco da luta Que nós vamos tomar Representa para nós O sangue de Cristo Que foi derramado Pelos nossos pecados Mas esse em si Não salva ninguém Mas nos faz lembrar Amém amados Nos faz lembrar E nos faz lembrar Irmãos Como um memorial Olha só 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 23 Porque eu recebi Do Senhor Que também Eu vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Aqui Paulo é dizendo Lá daquele texto Que nós vemos Na luta 22 O que Jesus fez Naquele dia Na noite Que ele foi traído Irmãos Traição É bem provável Porque quem trai Ele esquece Mas quem é traído Ele não esquece Tanto é que O Espírito Santo Do Senhor Falou para Paulo Paulo Registra aí Foi naquela noite Em que Cristo foi Traído Deus não falou E ele disse O pastor Ele foi falando Naquele dia Só não falou Foi traído Por alguém Que dizia Se querer Então olha Deus diz É provável Impossível Que pessoas Que dizem Seguiram o Senhor Traíram o Senhor Não deveria Mas é provável É possível Ele diz Na noite Que foi Traído O que que ele fez Irmãos Tomou pão E tendo dado Graças Daqui a pouquinho Nós vamos pegar E vamos dar graças Ao pão Martinho diz Tomar e comer Isso é o meu corpo Que é partido Por vós Fazer isso Em memória De Irmãos Deus Se afirma Ele não queria Que esquecesse dele O corpo O pão Aquele Diz O pão Faça isso Como do pão Porque isso É o meu corpo Partido por vós Fazer isso Em memória Não se esqueça Não se esqueça Do meu corpo Que foi Entregue Para vocês Versículo 5 Semelhantemente Também depois De se ar Ele tomou O cálice Dizendo Este O cálice É o novo Testamento É a nova aliança No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que beberes Em memória De Mim Irmãos Quando nós Celebramos a ceia Nós estamos dizendo Irmãos Nós temos uma aliança Com o nosso Senhor Quando nós Comemos este pão Nós estamos lembrando Ele foi o corpo Por nós Ele deixou o seu sangue Ser derramado Por nós Nós cantamos Nesta noite O cálice Que diz Que nós fomos Redimidos Pelo Senhor Nós fomos Comprados Pelo Senhor Pense Amados Em coisas caras Pense Em algo Que é caro Uma negociação De um jogador Hoje Que está em evidência É caríssimo Não é? Sim ou não? É caríssimo Uma revelação Um jogador Que foi revelado Os times Eles estipulam Uma multa Contratual É enorme Para alguém Se quiser Ter o direito Para aquele jogador Se alguém quiser Ter o que pagar Amados Havia Uma multa Que parava Sobre cada um De nós Cara demais A Bíblia diz Que sem derramamento De sangue Não há revisão De pecados Ou seja Sem um sangue Ser derramado Em favor Para redimir Para pagar Pelo pecado De alguém Não haveria como Agora o Velho Testamento Até mostrou Que oferecer animais Atracar Para ira de Deus Contra o pecado Mas era apenas Propiciação Não era remissão Propiciar É como Colocar uma pedra Por cima É como Colocar um tapete Por cima De uma sujeira Mas quando Vieres o Cordeiro De Deus Aquele que é perfeito O sangue De Cristo Todos que morreram Oferecendo sacrifícios Confiando que um dia Vem um sacrifício Perfeito Todos que morreram Crendo Naquele sacrifício Entendendo que um dia Viveria o Cordeiro Perfeito Todos Quando Cristo Ofereceu-se na cruz Todos estes Foram salvos Porque foram salvos Pela fé Que um dia Haveria o Cordeiro Perfeito Cristo é o Cordeiro Perfeito Vem amados O sangue de Cristo É o sangue Da aliança Que Deus fez Aliança Amados É documento É contrato É escritura Deus fez Uma aliança Conosco Amém Deus tem uma aliança Com o povo de Israel Mas Deus fez Uma aliança Conosco Uma aliança De sangue Uma aliança Que não é De maneira Quebrada Por parte Do Senhor Assim como a páscoa É uma aliança Entre Deus E o povo de Israel Nós temos uma aliança Com o nosso Deus Amém amados Então Celebrar a ceia É um memorial É uma proclamação Proclamamos Irmãos A fé No sacrifício Do Senhor Jesus O versículo 26 O texto que nós lemos A parte A Diz Lembra Comendo este pão Tomando este cálice O versículo 26 Que diz a Bíblia Porque Todas as vezes Que comer Este pão E beber Este cálice Todas As Vezes Nesta noite Amados Mais uma vez Amém Igreja Amém O que que diz a Bíblia Anunciais a morte Do Senhor Até aqui Vem A esperança Em nós A fé Dá mais parte Nós Não somos Como aqueles Que infelizmente Disseram Este livro É um livro De ensinamentos Ultrapassados Devemos Contextualizar A palavra Não dá mais Para viver Na época Que nós vivemos Ainda falando De sacrifício De derramamento De sangue E de tantos Padrões E de coisas Que Deus estabeleceu Ou que homens Escreveram Entendendo E analisando Através de cultura E isso e aquilo Precisamos Contextualizar E mudar As escrituras Vocês sabiam Que um pastor Batista Renomeado Dias atrás Ou talvez Meses Quase anos atrás Ele disse Que a Bíblia É um livro Ultrapassado E que nós Decidamos Revisá-lo Revisá-lo Eu acho Mais fácil Nós nos revisarmos Amém Deus Este livro Ele é Completamente Inficaz A palavra Do Senhor Diz a Bíblia Ela é viva Ela é verdadeira Viva Ela é algo Vivo Não é algo Que se Deixe ultrapassar Não De maneira alguma Ela continua Sendo um livro Atual Para nós E cada dia Que nós celebramos A ceia Nós entendemos A eficácia Do sacrifício Que foi feito E nós Irmãos Pela fé Celebramos E aguardamos A volta Do Senhor Porque até Que Ele venha E eu creio Que o Senhor virá Embora as pessoas Estão vivendo Como o Senhor Não virá Embora muitos Vivem Como o Senhor Nem se existe Embora como muitos Vigam Como se o Senhor Não se importa Com nada Com a nossa vida Eu quero dizer Para vocês Que o Senhor Existe E Ele vive sim E Ele vai voltar Na igreja E é um tempo De comunhão A Bíblia fala Para nós Irmãos Que é um momento De comunhão É um momento Para nós Observarmos Com reverência Versículo 27 Portanto Qualquer Que comer Este pão Ou beber O cálice Do Senhor Para alguém Será ocupado Do corpo Do sangue Do sangue Do sangue Do sangue Reverência É um momento De reverência Nós podemos Confraternizarmos Nós podemos Fazer tantas coisas Juntos Na igreja E é É gostoso Estar na igreja Irmãos A igreja É um lugar Bom de se estar Eu Já sou De pastores Que brincou Com crianças Passando por baixo Do banco Tentando ver Quem chegar lá Primeiro Eu não tenho Coragem Das crianças Fazerem isso Na conta Para eles Que eu falei Isso Tá bom Mas eu já Fiquei sabendo De pastores Fizeram isso Entendendo O melhor lugar Do mundo Para se estar A brincar E poder fazer As coisas É a igreja Mas amados A ceia É um momento Especial A ceia É um momento Especial Eu diria É um momento Muito especial É um momento Que sinceramente Eu penso Não que o Pómer Diz que não é E que o Pómer Também não é O corpo Sai de Cristo Mas nós Estamos dizendo Senhor Neste momento Não há Pensamento Qualquer outra Coisa Não ser Entender O teu Sacrifício O que o Senhor Fez para mim E com reverência Com alto Visão No versículo 28 Não diz Examine-se Pois o homem A si mesmo E coma Deste pão E beba Deste Cara Irmãos Nós devemos Realmente Examinar-nos Nos examinar A ceia De fato É um momento Especial Tanto Que o versículo 29 Não diz Porque o que Come e bebe Indignamente Come e bebe Para a sua Própria Cobernação Não discernindo O corpo Do Senhor E aí Amados Não é necessário Deus não Precisava Falar isso Você Porém Dos pais Pais Não vai Cargar O teu filho Não E tampouco Ameaças Simplesmente Cobre A autoridade Filho Você tem Que fazer Isso Porque você Tem Porque eu Disse Você tem Que fazer Não tem Que questionar Simplesmente Cometeça É a melhor Para dele Não Queira Instruir Seus Filhos Fazendo Negócios Filho Faça O pai Te dá O dia Que você Não tiver Ele não Vai Fazer E o dia Que ele Chegar No mundo O mundo Vai Dar Nada Para Ele E ele Vai Querer Também Que o mundo Então não Faça Isso Simplesmente Cobre A obediência E fale Faça Porque eu Estou Mandando Seja Homem Seja Macho Seja Pai É a melhor Bandeira De se Ensinar Não Faça Negócios Com Seu Filho E tampouco Por ameaça Fale Porque senão Não ameaça Não Sabe Porque tem Um ditado Que diz Cão Que late No Morde E aí Seu Filho Vai Dizer Meu Pai É um Grande Mentiroso Porque Promete Que vai Me pegar Não Teca Nada Então Pai Não Prometa E não Negocie O homem Fazendo Isso Ele vai Errar Mas Irmãos Eu vejo Deus Sendo Gracioso Misericordioso E cheio De amor Dizendo Para nós Celebre a Ceia Participe Da ceia Mas Não Faça De uma Maneira Indigna Examine E aí O senhor Diz Paulo Registrei Para eles Registra Para eles Olha Tem gente Que participou De uma Maneira Indigna Muitos São o que Diz a Bíblia Fracos Outros Doentes E muitos Que o que Morreram Essa palavra Por mim É morrer Muitos Morreram Então Embora Deus Ele não Precisava Termos Lembrado Sobre isso Até porque A ceia Quando nós A celebramos O princípio Era o que Jesus falou Para nós Em Lucas 22 Fazer isso Com a memória De mim Eu não quero Que a lembrança Minha Faça Desapercebida Do meu povo Então nesse Dia O povo De Deus Dependendo Se eu Perdeu Seja lá O que Aconteceu Nesta Noite O povo De Deus Está reunido Em torno Da mesa De Deus E tudo O que Nós mais Precisamos Fazer É lembrar Do nosso Salvador Lembrar Do nosso Senhor Lembrar Do amor Dele Para o Nosso Lembrar Das gotas De sangue Lembrar Das confetadas No rosto Lembrar Das barbas Arrancadas Lembrar Das cuspidas No rosto Lembrar Do nosso Senhor Seminu Pregado Na cruz E sermos Ombado De todos E lembrar De um homem Totalmente Ensanguentado Muito mais Do que aquilo Que o meu Bicho Neto E lutar Para as pessoas Lembrar De os soldados Rindo De que os demônios Fazeram Fazeram Festa E os soldados Não feriram Lembrar De pessoas Virando As toscas Lembrar De pessoas Traídas Lembrar De pessoas Irem Embora Lembrar De pessoas Quando Nós Celebramos A ceia Nós Celebramos Na memória De um Deus Tão perfeito E amoroso Que embora Sabendo De tudo Que iria Acontecer Ele Se não Teve Fiel Ali Por isso Eu digo Se vocês Estão Correndo Bem Continuem Não Para Não Porque O Jesus A quem Servimos Ele Não Parou Amém Se um dia Este homem Pizar na bola Não Para Porque Não foi Este homem Que te salvou Foi o Senhor Jesus Cristo Se um dia Eu não Deixar De cumprimentar Você Ou deixar De honrar Você De convidar Você Para alguma Coisa Não Desista Não Continue Continuando Amém Porque foi Jesus Que fez Por nós Continue No caminho Lendando-se Do Senhor Daquele Dia Não Deixe Isso Passar Desapercebido Esqueça-se De nós Esqueça-se Dos outros Tente Esquecer De você Em algum Momento Mas Vem Crescer Do Senhor Amém Igreja E não Apenas Participe Da ceia Mas Lembre-se De Cristo Todos os dias Na nossa vida Amém Amém Nós vamos Curvar Nossas Cabeças Nós vamos Orar E a Nossa Ação Nessa Noite É Senhor Eu vou Orar Porque eu Não quero Esquecer Do Senhor Eu quero Colocar o Senhor Como sendo O primeiro Da minha Vida Em todas As questões Da minha Vida Eu quero Que o Senhor Realmente Tenha A primazia O primeiro No cargo Pai E eu quero Pedir perdão Porque durante Este mês Que passou Eu em alguns Momentos Eu coloquei Outras coisas Em primeiro lugar Eu 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 fiz Coisas Muito mais Com vontade Com desejo Com alegria Do que as coisas Do Senhor Eu não orei Como eu deveria ter orado Eu não vi a Bíblia Como eu deveria ter vindo Eu não vi a igreja Como eu deveria ter vindo Eu não me vesti na prova Como eu poderia ter feito E eu não falei Do Senhor Como eu poderia Eu deveria ter falado Eu não demonstrei amor Cristão Pelo meus irmãos Como eu precisava ter feito Eu não demonstrei Misericórdia Amor Pelaquelas pessoas Que me Me odeiam Como eu deveria ter feito Como a palavra Me exclui Enfim Senhor Nesta noite Quando eu tive a oportunidade De contemplar o Senhor E lembrar-me Do Senhor Dos Teus ensinos Da Tua morte Do Teu sofrimento Daquilo que o Senhor Nos instrui Pai Tudo que eu preciso fazer É Pedir perdão E alinhar a minha vida Com o Senhor Porque hoje A lembrança A memória Foi muito clara E eu preciso Estar mais perto Do Senhor É uma atitude De oração Igreja Todos que estão presentes Cabeças curvadas De oração De oração De oração De oração Legenda Adriana Zanotto